E aí, irmãos, queria... Salve, galera! Beleza? Então, mano, o que acontece? Há uns oito meses atrás, eu tava de boa no site da Wiz, pesquisando, pesquisando, pesquisando... Como todo mundo faz, fica só olhando as coisas aleatórias que aparecem com vontade de comprar, mas não compra. Só que apareceu uma coisa que me chamou a atenção. Era um farol de carro que mudava de cor. Eu nunca tinha visto aquilo e eu fiquei tipo... Cara, será? Será que vale a pena? E eu comprei, cara. Depois de oito meses, chegou na minha casa. E chegou agora. Eu vou estar descendo lá embaixo agora, neste exato momento. Nesta tarde da noite, já são umas duas e meia da manhã. Eu vou estar descendo agora e vou estar indo lá colocar esse farol no carro. Vou estar indo lá colocar essa lâmpada no carro que muda de cor. Mano, eu tenho... Demorou muito pra chegar, se não tem noção. Eu pedi essa lâmpada e pedi esse óculos aqui também, mano. E demorou mais de oito meses pra chegar, cara. Demorou muito pra chegar. Muito, 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 muito mesmo. E agora que chegou, a gente vai estar indo lá colocar. E você vai lá colocar comigo agora. E você vai lá colocar aqui. Gente, foi difícil demais. Não foi fácil. Eu achei que ia ser fácil e não foi. Graças a Deus eu já fiz a maior parte. Agora só falta apertar os parafusos. E depois vamos olhar certinho como ficou. Melhor, vou mostrar agora como ficou. Aqui a gente tem várias funções no controle que vamos estar descobrindo aqui agora. Aqui que é ligar, desligar. As cores RGB, que no caso é vermelho, verde e azul. Vamos estar testando todas elas, né? Vou ter que tirar esse prastiquinho aqui embaixo pra poder funcionar a bateria. Puxa aí. Puxa, puxa, puxa. Aí ó, prastiquinho tirado, né? Vamos ver como que o desligue dele. Aí desligou. Um só. Acho que tem que ser um por vez. Entendeu? Vamos ligar aqui agora. Hum, interessante. Aqui ó, acho que eu aumento e diminuo a velocidade do pisca. Tentar aumentar. É, realmente ele aumenta lá. E aqui eu vou diminuir pra gente ver. É, ficou muito... Olha a diferença. Se liga na diferença. De um pra outro. O devagar e o rápido. Viu aí? Tentar botar o normal aqui agora. Que é o vermelho dele. Aqui na linha do vermelho a gente tem os outros vermelhos, né? Vou mostrar só de um farol que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, vou clicar no vermelho duas vezes. Ele pisca. Viu? O famoso polícia que fala. Tem o verde, né? As outras cores do verde. Vai ter um... Oita, tem uns azuis da hora. Na verdade, esses são azuis, né? Os verdes parecem azuis. Os azuis parecem roxos. Fresh. Ah, fresh é o que a gente tava vendo. O que é esse aqui? Ah, esse aqui é cor muda sozinho, velho. Entendi. Puxa. Do nada foi o azul. Entendi muito bem esse aqui não, mas... Ah, esse daqui é o famoso polícia, né? Tem o branco. É, acho que eu vou usar mais o branco, né? Que não parece branco, mas nós estamos aí, né? No branco. Doideira, hein, velho? Dá de zoar bastante. Aqui, deixar os dois iguais. Isso aí, mano. Mais uma coisa pra nós zoar aí, né? Controlinho aí. Isso aí, mano. Cuidado de nós zoar bastante agora. Vou tentar desligar e ligar pra ver como fica, velho. Calma aí. Filma pra mim. Vou desligar e ligar isso. Isso aí, mano. Então era só isso daí que eu queria mostrar pra vocês mesmo, né, cara? Mais uma coisa a mais pra fazer aí. E esse daí foi o vídeo, mano. Acho que não tem nada pra falar, tá ligado? E é isso aí mesmo, mano. É isso aí mesmo. E é isso aí, velho. Só é isso aí. E é isso aí, velho. E é isso aí.